Música Pelo movimento pode-se perceber que estamos a pouco da abertura oficial da Expo Inter que acontece amanhã e hoje o dia foi de deixar os animais prontinhos, banho e até maquiagem A maquiagem a gente bota o animal em cima da mesa e pega uma carda e carda o animal de tesoureia para fazer o bem estar do animal para se apresentar bem na empista Laureano veio da Argentina participar da Expo Inter O zootecnista ajuda na preparação dos animais para a competição O preparo começa quando o animal é bem menino com um sistema de nutrição, de amansado, de adestramento, muitas coisas Tem animal que vai estrear na Expo Inter Esta ovelha tem apenas 18 dias e está aproveitando as horas de folga para mamar A abertura oficial da Expo Inter é neste sábado às 9 horas da manhã no Parque Assis Brasil em Esteio A abertura oficial da Expo Inter A abertura oficial da Expo Inter A abertura oficial da Expo Inter